Hoje eu trouxe três produtos que eu comprei na Shopee pra mostrar pra vocês, que são produtos que eu achei muito legais e que valem a dica, povo. Inclusive, esse daqui é um dos quadros novos que eu quero trazer, que são sempre produtos que eu testei, que são muito legais, que valem a pena, seja caro, seja barato. Então sejam bem-vindos ao primeiro vídeo. E vocês estão percebendo que a qualidade mudou, né? Tá melhor. Vocês vão ver que agora, tudo que vocês vão enxergar aí na câmera é a cor real dos produtos. Gente, eu tô muito feliz com essa qualidade. Então quem tá vendo aí, ó, dá pra assistir em 4K, coloca a máxima qualidade que vocês puderem. Porque tem um rim meu e do Bob aqui, tá, gente? Agora nessa produção. Já tinha antes, mas agora tem mais um, né, Bob? Sim. Então quem puder, deixa um joia, comenta e assistam as publis ou cliquem nas publis. Ajuda já nós, de qualquer jeito. O primeiro produto é esse iluminador aqui que vem nessa embalagem holográfica muito fofa. Ele é um iluminador estilo diamante, custou 18 reais. E a proposta dele ser aqueles iluminadores que você põe o dedo assim, ele é cremoso, mas quando você passa ele é pra ser um negócio mais sequinho. E tem uma vibe bem das asiáticas, que é aquela coisa bem clean, com brilhinhos, que eu amo. E vamos de hands-on! Tô me achando lá no loop infinito, Bob. Bom, primeiro aqui, ó. Ele vem nessa embalagenzinha fofa, toda... Como que é o nome disso aqui? Furta cor, né? Holográfica. Isto! Holográfica. Escrita aqui, ó. Diamond Highlighter Glitter. E vamos aqui, que eu já estraguei minha azul em abrindo esse negócio. Essa marca aqui eu já falei pra vocês, mas eu não sei pronunciar, gente. Essa marca aqui é Buegse. Enfim, bora. Essa embalagem transparente pra mim é tudo. Eu acho maravilhosa, acho chiquérrima. E o produto é isso, gente. Simples assim. E a graça é que ele é um produto que você aperta, ó. Você consegue ver a marca do meu dedo ali, ó. Ai, que delícia. É como se fosse um produto em massinha, sabe? Quem tem um produto assim é a RK By Kiss. E aí, se você apertar, ele não sai tanto o produto, tá, gente? Deixa eu aplicar aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo? Apertando, essa é a textura que ele solta com bastante glitter. Agora, se você fizer um negócio assim, e esfregar o dedo, olha o tanto de produto que sai aqui. A gente tem muito mais pigmento, ó. E é isso, ó. Prático, guardou, levou na bolsa. Let's go. Oh, yeah. Que delícia. Ele é como se fosse um... Um iluminador em... Não é gel, gente. Como que é? Líquido. Mas que não é líquido, sabe do porquê? Sabe do porquê? Sabe do... Porque ele aplica muito suave. Ele, tipo assim, aplica suave como iluminador líquido, mas ele fica com uma textura de iluminador mais sequinho. Porque ele não tem tanta... Tanto gel aqui. Ele é mais sequinho. Por incrível que pareça. Deixa eu pegar um pincel. Vou esfumar ele aqui, porque eu achei que ficou um pouquinho marcado. Ô, gente, tava suja. É uma azuladinha, galera. Tava suja de outras coisas, mas não tem problema. A gente vai aplicar em outros lugares ainda. Tirando o fato de que temos uma cor aqui meio azulada, vocês vão ver se estão vendo dourado. Tá vendo? Ó, ele é bem brilhosinho. Olha que fofo. Uma coisa que eu vou fazer agora. Vamos aplicar por cima de sombra, pra ficar com uma vibe bem asiática. Não sei do que elas gostam. Vou pegar o marrom. Gente, lembra de deixar o like no vídeo, tá? Eu peço encarecidamente. Porque ajuda muito, muito, muito. Nossa. Tô usando a paletinha da Too Faced pra fazer isso. E essa paleta, gente, vocês não têm noção. Não têm noção do cheiro dela. Puts, que paleta cheirosa. Eu amo experiências completas. Agora, com o pincel limpinho, eu vou esfumar aqui. E aí, eu só criei um fundinho marrom mesmo, porque eu amo essa mistura de marrom com dourado. Eu nasci pra essa cor. Ó. Com o dedo, a gente pega o produto. Delícia. Ele é um produto bem multifuncional, sabe, gente? Eu gosto desses produtos mais cremosos. Meu Deus! É isso que eu tô falando pra vocês. Eu não tinha usado ele, assim, por cima de nada ainda. Isso aqui a gente tá testando junto. Eu ia passar ele na pálpebra inteira, mas já gostei do resultado. Ficou aqui, tipo, uma pálpebra luz. Nossa, e o produto, ele sai, ele deposita muito, sabe? Essa é a questão dele. Ele sai bastante quando você tá aplicando. Tem uns produtos que você passa, que são cremosos. E aí, fica um monte no seu dedo. Esse aqui, não. O produto sai de verdade. Aí, a gente dá uma ajustada aqui, ó. O que vocês acharam? Aplicado. Olha isso, gente. Uma pálpebra luz bem basicona, do jeito que eu gosto de make básica. Sério. Super, super legal. E pelo preço, gente, 18 reais. Ele é bem parecido com iluminadores que a gente encontra por aqui, ou de outras marcas. Que são bem mais caros. E tem uma qualidade incrível. O brilho de milhões. O segundo produto é um lip balm em formato de mel. Gente, eu fiquei com dó de jogar essa caixa. É a coisa mais linda. Eu paguei 8,99. Ele é muito fofinho. E ele diz aqui na embalagem que é lip membrane. Tipo assim, uma membrana de lábios? Não sei. Mas só sei que vocês vão ficar loucas quando vocês virem ele por dentro. Fala se esse não é o produto mais fofinho que vocês já viram. Sério. Essa caixinha aqui, ó. Ela é muito gostosinha. Eu amei esses tons de amarelo com roxo. E ela tem meio que um brilho, sabe? Não dá vontade de jogar fora. Até porque, vocês vão entender, ó. Você abre aqui. A primeira coisa que você vê do produto é o aplicador. Como que chama esse pegador de mel? Gente, eu tenho 30 anos e não sei o nome disso. Mas vem um pegador de mel. Aí você puxa ele aqui. Olha isso, gente. Olha a fofura. Eu vou colocar aqui no meu dedinho. Se bem que meu dedinho não é parâmetro pra nada, né? Cada um tem um tamanho de dedo. Mas dá pra vocês terem ideia? Ele é minúsculo. Olha isso, gente. É minúsculo. É muito fácil de você perder. Mas é muito fofo. E aí ele tem aqui uns detalhes. Tá vendo? Igualzinho o pegador de mel, ó. Aqui na pontinha. E o produto está aqui dentro. O nosso famoso melzinho. É muito fofinho. É um potinho de mel. Ele não tem nada, assim, ó. Você já abre já o potinho aqui. Porém, a textura é loucura. Olha isso. Eles conseguiram trazer uma textura diferente pro produto. Não é um gloss normal. Olha, gente. Que delícia, cara. Dá vontade de comer? Fofíssimo. Agora, se vocês ficarem fazendo isso, o aplicador de vocês vai ficar todo sujo. Você pega só um pouquinho. E agora vamos aplicar. Eu ainda, gente, sigo impressionada com o cheiro de mel disso, cara. Só faltou o gosto. Sério, eu amo mel. Inclusive, se aparece uma abelhinha que você tá vendo que tá fraquinha. Se você tiver mel em casa, oferece pra ela na pontinha, assim, de uma colher. Você pode salvar a vida de uma abelha e de uma colmeia, viu? As abelhas são muito importantes pra manter a polinização do nosso planeta. Não matem abelhas, tá? Quem matar é a... Falando sério agora. Vamos ver na minha boca agora. O próprio aplicadorzinho. Você vê aqui. Que é muito gostosinho, inclusive. Ih, eu postei esse vídeo lá no Reels do Instagram. Já tem seguidora falando. Eu comprei e esse negócio salvou a minha boca. Vamos falar da textura dele. A textura é 10 barra 10. 10 de 10. Eu amo gloss que tem essa textura hidratante. Que lhe dá um afago nos lábios. Sabe, quando você passa um negócio, é que nem quando você tá com frio e bota a meia no pé. Uma meia gostosa é essa sensação. E ele não é colento, ele não é grudento. Ele tá no meu top 3 melhores texturas de gloss hidratantes labiais. Ele não tem gosto. O gosto, na verdade, é ruim, né? Não tem gosto de mel. Mas é uma delícia. Mas olha a textura na minha boca, gente. Eu amei. Tá sem suarro aí, galera. Eu achei incrível essa texturinha. Eu vou deixar os links que eu encontrar desse produtinho mais barato. É dessa marca Capovine. Eu entrei no Instagram deles. Eles nem postam sobre esse produto. Eu acho que super daria pra eles postarem. Porque se esse produto, gente, estourar, é isso, sabe? É a coisa mais linda do mundo. Fala sério. E o terceiro produto é o mais hypado que existe nos últimos tempos. Porque a gente tá falando de um balme transparente que muda de cor com os lábios. E esse é um dos que eu testei ultimamente. Que eu mais gostei. E eu paguei só 5 reais. Gente, 5 reais. Dá pra acreditar? É loucura. E aqui o nosso balme da marca Rembole. Rembole. Nem sei como que pronuncia. Eu já abri, ó. Ele veio assim. Facinho de abrir, sem muito shabu. A embalagem é toda de plástico. É um plástico bem... Bem simplão, gente. O prastiquinho mais... Mais baratinho que tem, sabe? Até porque a gente pagou 5 reais isso aqui. E aí ele vem com a... Mesma menininha da embalagem aqui, ó. Tá vendo? Olha que fofinho. Mas o que eu amei é isso aqui. A graça tá dentro do produto. Eu achei bem chique. Já de um material de mais qualidade. E a bala dele é totalmente transparente com uns pedacinhos dourados. Muito, muito bonitinho, gente. Eu achei que dá uma graça a mais pro produto. E o meu veio com defeito, ó. Se você coloca a bala toda pra cima e tenta voltar, ele não volta. Tem que enfiar o dedo aqui pra ele voltar. Aí eu não posso ficar tirando ele todo. Adam criou monstros na internet. Porque agora a única coisa que a gente quer saber é de batom que muda de cor. E vamos pra aplicar, gente. Esse daqui tinha duas versões. Tinha uma versão que era rosinha e tinha transparente. É óbvio que eu queria transparente porque eu quero ver a mágica acontecer. E, ó, vamos aplicar. O cheiro... Ai, meu Deus! Ele tem um cheiro muito nostálgico. O Bob vai chorar que ele não sentiu o cheiro. Depois ele sente. Vocês vão saber do que eu tô falando quando você cheirar. Mas, ó, vamos lá. Vou aplicar metade do lábio. Ó. Se aplica, ele é transparente e é muito rápida a mudança de cor. Já tá mudando. Também é um dos balmes desses que mudam de cor que eu mais gostei nos últimos tempos. Que a textura dele é muito delícia, cara. Muito. Vontade de ficar passando sem parar. Ele não é muito melequento, sabe? Pode passar, 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 que ele fica aqui. Não meleca. Conseguem distinguir o prazer? Olha. Metade, bem rosinha. E sabe o que eu amei? Que ele realçou o tom natural do meu lábio. Eu não sou a pessoa mais fã de rosa que existe. Rosa acho que nem tá na minha cartela. Então, eu não gosto muito. Mas ele é um rosinha que realçou o tom da minha boca. Então, eu amei. Olha isso. Vocês estão vendo? Não tá muito diferente do que tá aqui. Aquelas, né? Tá um pouco assim. Minha amiga tá pálida. Agora, vamos passar no resto. É uma experiência completa esse produto, gente. Ele é muito bonito. Ele é gostoso de usar. E a corzinha fica muito linda. Vou aplicar aqui na mão pra vocês terem uma outra ideia. Ó, transparente já tá ficando rosa. Eu acho que quanto mais quente a sua pele, mais rápido ele muda de cor. Porque aqui tá bem quente. Tá vendo? Gente, 10 de 10. Sabemos dos ativos? Não sabemos. Mas a gente é jovem e corre os riscos, né, meninas? Ó, quem é novo aqui, se inscreve no canal pra ajudar vocês gaberelinhas. Lembrem de deixar o like. Ajuda muito a gente. A gente tá trazendo uma qualidade bem superior agora pros vídeos. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo. Tchau!